Mãe do Céu, Virgem Maria, bendizemos à Porfia, o Teu Filho Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus, que é o amor do Pai, a comunhão do Espírito convosco. É com alegria que celebro aqui a Santa Missa nesta capelinha. E quero também rezar a Santa Missa nas intenções que cada um de vocês tem no coração, em especial do meu grupo, que veio do Brasil. Também de modo especial pelo filho da Rai, que faleceu hoje. Também rezemos pela alma da Senhora Estelina, que faleceu ontem, a avó do Fabrício. Também pelas intenções que todos os nossos amigos lá do Brasil estão nos assistindo pelas redes sociais. E para celebrarmos santamente os sagrados mistérios, peçamos a Deus o perdão dos nossos pecados. Confesso a Deus e a vós, irmãos e irmãs, que eu pergunto a Deus por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rugueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Oremos. Senhor, nos enviou o Salvador e nos fizeste os vossos filhos adotivos. Atendei com paternal bondade as nossas súplicas e concedei que, pela nossa fé em Cristo, alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna. por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando algum de vós tem uma questão com o outro, como ousais levá-la para ser julgada pelos pagãos e não pelo povo santo? Não sabeis que havemos de julgar o mundo? E se é por vós que o mundo será julgado, seríeis indignos de julgar questões de menor importância? Não sabeis que havemos de julgar os anjos? Quanto mais os assuntos desta vida. No entanto, quando tendes estas queixas, escolheis como juízos aqueles que não têm autoridade na igreja. Para vossa vergonha o digo. Não há, então, no meio de vós, um único homem sábio para poder julgar entre os seus irmãos? Mas, como é que um irmão entra em litígio com o seu irmão e isto diante dos infiéis? De qualquer modo, já é para vós humilhação bastante que tenhais questões uns com os outros. Não seria melhor sofrer uma injustiça e permitir ser defraudado? Mas sois vós que praticais a injustiça e defraudais os outros e isto com os vossos irmãos. Não sabeis que os injustos não receberão como herança o reino de Deus? Não tenhais ilusões, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, nem os pervertidos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os ébrios, nem os caluniadores, nem os salteadores, receberão como herança o reino de Deus. E assim eram alguns de vós. Mas fostes justificados, fostes santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e Pírito nosso Deus. Palavra do Senhor. Salmo responsável. Cantai ao Senhor um cantico novo, cantai ao Senhor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel em seu Criador, rejubilem os filhos de Sião em seu Rei. O Senhor ama o seu povo, aleluia. Ouvem o seu nome com danças, canta o som do tímpano e da cítara, porque o Senhor ama o seu povo, coroas humildes com a vitória. Refrão. O Senhor ama o seu povo, aleluia. Exultem de alegria os fiéis, cantem jubilosos em suas casas, em sua boca os louvores de Deus, esta é a glória de todos os seus fiéis. O Senhor ama o seu povo. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a Vosso Senhor. Naqueles dias, Jesus subiu ao monte para rezar e passou a noite em oração a Deus. Quando amanheceu, chamou-os e escolheu doze entre eles, a quem deu o nome de apóstolos. Simão a quem deu também o nome de Pedro e seu irmão André. Tiago e João, Felipe e meu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamar Zelota. Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Depois desceu com eles do monte e deteve-se num sítio plano. Com numerosos discípulos e uma grande multidão de pessoas, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidônia, tinham vindo para ouvir Jesus e serem curados das suas doenças. Os que eram atormentados por espíritos impuros também ficavam curados. Toda a multidão procurava tocar Jesus, porque saía dele uma força que a todos sarava. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. E todos procuravam tocar Jesus. Também nas aparições de Fátima, todas as pessoas que vieram aqui nesse local procuravam também tocar nos pastorinhos, porque de alguma forma também eles refletiam, transmitiam Jesus ao povo. A mensagem que Nossa Senhora queria era justamente para transmitir aquilo que Jesus tanto espera de nós. Durante as seis aparições aqui em Fátima, Nossa Senhora pede sempre a mesma coisa. Rezem o texto todos os dias. E será que esse pedido de Nossa Senhora também já se cumpriu na nossa vida? na minha vida como padre? Na sua vida, na sua família, na sua paróquia, no seu país? Será que já cumpriu? Porque às vezes, tantas vezes, preguiçosos para... preguiçosos como o Francisco era tão preguiçoso para rezar o texto. Na primeira aparição, Nossa Senhora fala que é do céu e a luz se diz eu sou do céu sinto és e eu vou para o céu sinto vais e a Jacinta sim em breve a levarei para o céu. E o Francisco? Nossa Senhora falou vai, mas primeiro tem que rezar muitos terços. O Francisco que preguiçou rezava assim Deus Pai, Pai Nosso, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, Glória ao Pai, Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria, para ir brincar. E Nossa Senhora falou para o céu se rezar muitos terços e se eu rezo muitos terços eu ganho o céu eu levo outros comigo. E é interessante que quando Nossa Senhora aparece aos pastorinhos ela diz nas suas mensagens e os pastorinhos abraçam como que uma devoção em relação a essa mensagem de Fátima não ofendem mais a Deus pois Deus está muito ofendido com os pecados dos homens ingratos e aquilo marcou tanto o coração do Francisco que ele dizia nunca mais eu quero ofender a Deus com a minha preguiça de não rezar mais o terço e ele começava a ir para a adoração lá na matriz onde ele rezava tantas vezes a Lúcia deixava ele e ia para a escola quando ela voltava ela dizia eu encontrava o Francisco na mesma posição que eu havia deixado ele estava lá diante do Santíssimo ele dizia vou visitar Jesus escondido e rezava seu texto completo uma vez a Lúcia ela ficava impressionada com a vida dos pastorinhos e por isso ela escreveu na livraria do Santuário tem as memórias da irmã Lúcia quem quiser conhecer essas histórias achei ela lá certa vez um dos peregrinos foi procurar o Francisco para pedir intenções rezar e o Francisco se escondeu debaixo da mesa da casa e a Lúcia a mãe do Francisco ficava gritando Francisco 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 e ele lá debaixo da mesa rezando seu texto às vezes a Lúcia o procurava para brincar e ele estava escondido rezando o texto onde você estava Francisco eu estava rezando o meu texto porque eu rezo quantos textos Nossa Senhora quiser e eu quero rezar para consolar Deus que está muito ofendido no mês de julho Nossa Senhora mostra aos pastorinhos o inferno onde vão as almas daqueles que morrem em pecado grave e Nossa Senhora pede para eles vós vistes o inferno para onde vão as almas daqueles que morrem em pecado para salvar Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração rezar e fazer sacrifício pelos pecadores a Jacinta ao escutar isso ela falou a partir de hoje eu não quero mais que ninguém vai para o inferno eu vou salvar 20 anos tanto sacrifício uma vez a Jacinta vindo pastorear as ovelhas nessa região ela tinha muita sede e com o jejum a cabeça já doía e ela pediu a Lúcia Lúcia peça para que os grilos parem de cantar minha cabeça dói mas Jacinta você não quer oferecer os cantos dos grilos pela convenção dos pecadores para que ninguém vá para o inferno tá bom então deixe que os grilos cantem isso era Jacinta tudo ela oferecia o jejum o sol quente a água que não tinha o canto dos grilos tanto ela ofereceu com a intenção de se unir com Jesus que sofre oferecer pela salvação dos pecadores e Lúcia na primeira aparição Nossa Senhora estende as mãos e das mãos de Nossa Senhora saem raios nos raios que vai em direção à terra estava a Lúcia e nos raios que vai em direção ao céu Francisco e Jacinta e a Lúcia pergunta o que significa essa visão e Nossa Senhora diz o Francisco e a Jacinta que estão nos raios de cima eu os levo em breve para o céu e tu Lúcia que está nos raios da terra tu ficas cá mais um pouquinho para fazer conhecer e amar o meu imaculado coração a Lúcia recebeu essa promessa de Nossa Senhora aos 11 anos quando ela tinha 46 anos ela falou nossa Nossa Senhora falou que eu vou ficar só um bocadinho de tempo já tem tanto tempo que eu estou aqui esperando Lúcia nem sabia que ela nem estava na metade da vida dela porque ela faleceu aos 98 no Carmelo em Coimbra e assim ela ficou nesse mundo para fazer conhecer e amar o imaculado coração de Maria a Jacinta para salvar os pecadores e o Francisco para consolar Deus então peçamos que os pastorinhos de Fátima nos ensinem também um amor profundo a Nossa Senhora a Nosso Senhor aos sacramentos aos sacrifícios ao jejum a união com Nosso Senhor porque quando nós somos unidos com Jesus a nossa vida é também canal de graça para a salvação dos outros hoje temos a alegria também de nessa Santa Missa o Fabrício e a Renata renovarem o consentimento matrimonial de 25 anos de casamento então queremos acompanhar isso no lugar das preces das preces e a senhora Bendito sejais, Senhor, que me concedestes a graça de receber Renata Alves Santana César por minha esposa. Bendito sejais, Senhor, que me concedeste a graça de receber Fabrício Modesto César por meu esposo. Vocês podem rezar juntos aí nessa oração. Bendito sejais, Senhor, porque nos assistisses com a vossa graça nos momentos felizes e nos momentos difíceis da nossa vida. Ajudai-nos, nós vos pedimos, a conservar fielmente o amor recíproco, para que sejamos testemunhas fiéis da aliança que contraístes com os homens. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoai e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos Fabrício e Renata, para que entregando um ao outro essas alianças em sinal de fidelidade, recordem o seu compromisso de amor e a graça do sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Pode tirar a aliança e um coloco nela. Coloca nela. E dá um beijo na aliança. Livrenho, página 12, tem a consagração ao Imaculado Coração de Maria, que podemos rezar juntos esta consagração. Podem votar para Nossa Senhora e rezar. Ó coração imaculado da Virgem Puríssima, Maria, nossa mãe, eu, pobre pecador, encerro meu coração fraco, manchado pelos pecados, em vós. Acolhei-me para sempre, segurai-me firmemente e nunca mais me largueis do vosso poder amoroso, para que eu seja protegido de mim mesmo e aconchegado na vossa misericórdia. Consagro-vos toda a minha vida e a minha morte, todos os meus pensamentos, palavras e atos. Quero amar como vós amais, quero oferecer como vós ofereceis, quero silenciar como vós silenciais, quero perdoar como vós perdoais e quero ser assim como vós quereis que eu seja, a fim de que possais guiar-me até o meu Senhor e meu Deus, ao seu coração amoroso, que é a meta e a felicidade de todos nós. O Ofertório Senhor, vos ofertamos em suplice oração, o cálice com vinho, e na patina o pão, o cálice com vinho, e na patina o pão. O pão vai converter-se na carne de Jesus, e o vinho será sangue que derramou na cruz. A voz do sacerdote que é a nossa voz, vos dá a hostia viva que somos todos nós. Orar, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, autor da verdadeira devoção e da paz, fazei que esta obração vos glorifique dignamente, e que a nossa participação nos sagrados mistérios reforce os laços da nossa unidade. Por Cristo nosso Senhor, o Senhor esteja convosco. Corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda parte, por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra por quem tudo criastes, enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz. E destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, O céu e a terra proclamam a vossa glória, Oh, sana nas alturas, Bendito que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice de novo, vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admististeis a vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, especialmente Dôme Cavalcante, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós, e dai-nos a graça de participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vossa, Senhor, e a glória da vossa paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei aos nossos pecados, mas a fé da nossa igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Com a voz de Jesus Cristo, amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, que tirais o pecado do mundo. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. que o Senhor é o nosso filho, que tira o pecado do mundo. Mas a fé da palavra, que seja só. Obrigado. 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 Oremos. Senhor que nos alimentais e fortaleceis a mesa da palavra e do pão da vida, fazei que recebamos de tal modo estes dons do vosso Filho, que mereçamos participar da sua vida imortal. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos, bênção dos objetos religiosos que vocês têm em mãos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera de vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto. Amém. Assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. E Deus abençoe estes objetos religiosos, textos, imagens, medalhas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. E que, por intercessão de Nossa Senhora e do Seu Imaculado Coração, do glorioso São José, dos santos Francisco e Jacinta Marto, da venerável irmã Lúcia, que a vida, a família e as intenções sejam protegidos e abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a vida seja dentro do Imaculado Coração de Maria. E de em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Com doces palavras, mandou-nos rezar, a Virgem Maria, para nos salvar. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Diz-se que a pureza agrada a Jesus. Diz-se que a luxúria ao fogo conduz. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Obrigado.